Fala galera, todos bem? Você tá bem? E você no Chama Filera, tá bem também? Que bom, então vamos começar. Fala galera, todos bem? Fala galera, todos bem? Fala galera, todos bem? Fala galera, todos bem? Kari wins Round 1 Fight Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?